Oi galera, é nosso primeiro vídeo aqui na nossa casa nova no Texas Eu tô muito empolgado pra gravar com vocês hoje Já é muita noite, então tem que fazer rápido Pra gente dormir Tá muito ansioso, apoia a gente, deixe muito like Por favor, bora pro vídeo Bora pro vídeo Então hoje a gente vai fazer Hoje a gente vai ter que fazer uma casa, fazer algumas coisas E a gente vai ter que acabar o vídeo por aqui amanhã A gente vai fazer uma coisa muito legal hoje Construir nossa casa, fazer algumas coisas Construir uma vila, essas coisas Pra poder A gente vai ter que fazer amanhã Olha Então meu irmão é o de cima e eu sou o de baixo É, porque eu tô mais acostumado de cima do que debaixo, tá? É isso Aqui é um lugar Aqui é um plano, amiga, pra... Um lugar que a gente faz É, mas aqui eu achei uma terra em cima de uma... Do planeta, olha aí Qual cor a gente faz Quebra, quebra, quebra Eu acho que pode ser com... Eu não acredito Vou pegar uma deduzinha Então Esse é o segundo vídeo do nosso canal aqui Mostrando pra vocês Eu espero que vocês apoiem muito a gente nesse vídeo Porque é o nosso segundo vídeo A gente... A gente... E deixem bastantes likes aqui no... Deixem bastantes comentários E fala... Eu não sei construir tão bem Então pode ficar... Então fala qual jeito Que coisa que você quer que a gente faça A gente não tá jogando computador Nada disso A gente tá jogando em... Não controle porque a gente ainda não tem computador É Porque os computadores que tem aqui em casa São tudo de trabalhar E hoje... Eu não sei construir tão bem Então... Se vocês nunca... É só pra passar a noite Se vocês nunca viram o nosso pai Então vocês vão ver agora Esse é o nosso pai Ele tá gravando Ele tá gravando aqui pra gente Porque a gente não tem... Porque a gente não tem... Uma... Uma câmera Então... A gente tem que comprar Pra poder a gente gravar vários vídeos E deixem bastante... Já faz a casa Bastantes likes Faz com a casa Eu vou fazer... A procurar alguma coisa Faz... Bastante... Deixem bastantes likes Pra gente poder saber O que vocês querem Fala alguma coisa aqui nos comentários E o... E o que você quer que a gente faça Tá bom? Porque agora A gente vai construir nossa casa Por um dia E amanhã A gente vai... E... E amanhã no Minecraft A gente vai fazer uma vila Nessa Não papai Não desliga A gente vai... A gente vai terminar de fazer aqui Enquanto isso A gente vai... Falando... E o que será que é isso? É uma tentativa? Eu vi... Eu vi você fazendo Então a... Agora... Hoje A gente vai fazer só um pouquinho as coisas aqui Amanhã a gente vai fazer um vídeo mais longo Pra vocês É porque aqui é muita noite Então não vai dar pra gravar Vários vídeos Da minha comida Se não Se a gente gravar vários Hoje Não vai dar pra... A gente Fazer Uma... Essa daqui é a nossa mãe Ela... Nossa... Esse aí é o meu irmão Oi Que nome dele é João Pedro Beijo Tchau A gente vai assistir esse vídeo Amanhã Do Minecraft Do Minecraft Porque senão vai demorar muito tempo Pra... E a gente vai assistir amanhã Tchau galera Deixem seu like Como assim? Continua com a minha comida Tchau Papai Tchau